Olá família Quadrangular, a Igreja do Evangelho Quadrangular, através da Secretaria de Cidadania Quadrangular, Secretaria onde eu sou responsável, estamos promovendo em todo o estado do Paraná o mês da cidadania Setembro Verde Amarelo, um momento muito especial de nós como Igreja nos posicionarmos em oração, em intercessão pela nação brasileira. Eu acredito que Deus ouve as nossas orações. Se nós nos humilharmos, se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, se nós buscarmos a face do Senhor, Ele nos ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Eu creio nisso. Por isso, vamos então nos mobilizarmos para esse mês todo, para que seja um mês de oração, de intercessão por todas as autoridades e por todo o povo brasileiro. A Secretaria está disponibilizando também temas para sermões, para que sejam pregados também nas igrejas e também queremos convocar todos vocês para no dia 7 de setembro, termos um momento muito especial de oração pelo nosso Brasil. Convido você, então, a fazer parte conosco desta grande campanha de setembro, Setembro Verde Amarelo. Você que ama o seu país, ore por ele. Um grande abraço, Gilson de Souza. Com o seu poder, com o óleo da tua alção, Deus sai, Deus sai esta nação, com o seu poder, com o óleo da tua alção. Um grande abraço, Gilson de Souza.